O wrestling é falso. É este conceito que está embranhado na vasta maioria dos espectadores comuns que não tem uma verdadeira noção daquilo que é o wrestling. E é desculpável visto que desde o surgimento do wrestling enquanto forma de entretenimento no início do século XX, as promotoras sempre fizeram passar este desporto por algo legítimo ao abrigo de um código secreto de honra que só há década e meia tem vindo a ser quebrado, o kayfabe. E volto a dizer, kayfabe. Uma palavra estranha que alegadamente em linguagem trocada era o código secreto para be fake. E o que implicava este kayfabe ao certo? No fundo, implicava a preservação da ficção das personagens do wrestling dentro e fora do ringue. É que muito antes da internet, onde atualmente se vive uma proliferação instantânea de informação, os promotores de espetáculos do wrestling escondiam ao máximo o facto de que os atletas interpretavam personagens e de que não havia bons, nem maus, nem realidade, com medo que este levantar da cortina estragasse um negócio tão protegido. E assim perpetuavam a custo máximo a ficção e o entretenimento que os fãs do wrestling pregavam para ver e assim o fizeram até a década de 90. Se um Million Dollar Man aparecia na televisão com massas de notas na mão, vestido com roupa cara, era garantido que quem o visse fora do ringue o veria com todas as riquezas imagináveis. Se um Roddy Piper se apresentava como escocês de Kilt e Guided Falls, faz-se o impossível para não descobrir as suas verdadeiras origens canadianas. Se o Undertaker se apresentava como uma figura meio-morte do além, não olhavam a meios para que Mark Calloway, que o interpreta, fosse escondido do vulgo público. E são apenas alguns exemplos das realidades do universo do wrestling que estava seletivamente destinado a algumas pessoas num círculo muito restrito. E a que mais obrigava o kayfabe? No fundo, qual peça de teatro que a ficção inerente a um combate do wrestling nunca fosse quebrada? Que mesmo as manobras realisticamente mais medíocres apresentassem todo o impacto possível para um efeito mais dramático e um espetáculo mais emocionante? No fundo, que houvesse uma suspensão de realidade vendida pela ação e comprada pelo espectador, soubesse ele ou não das verdades do wrestling. Onde para o kayfabe hoje? Dentro do ringue e nos livros da história do wrestling. Com a afluência de informação ao nosso alcance, todos os mistérios de maior significância foram desvendados, restando poucos ainda reservados a quem de direito. Por esse facto, mais valor se dá à arte do wrestling de hoje em dia. À arte dos personagens, das encenações, de histórias bem contadas, com exemplos formidáveis de atletismo e provas físicas, e de um grande espetáculo para o qual, à semelhança da entrada numa sala de cinema, deixamos todas as reservas de cinismo à porta. O que estamos a ver é wrestling. E se ainda encontrarem alguém que diga que o wrestling é falso, tenham paciência. É produto secundário de outras mentalidades do passado que teimavam em vender a ideia de que o que viu no ringue e na televisão era tudo menos aquilo que realmente é entretenimento. Só não digam essa palavra a um fã de wrestling.